Deixa se envolver Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Vem que eu te quero tanto, quero te beijar Tô com o seu corpo, fazer você suar Eu vou te envolver, vou te enlouquecer Porque a noite é nossa, é só eu e você Passeando de mãos dadas por aí Faço de tudo pra te ver sorrir Um beijo, um abraço Tudo fica lindo quando estou solado Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Pode deixar que eu vou fazer valer Ao som dessa batida eu vou te envolver Pois quero namorar de frente Eu vou te filmar, fazer amor Até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é dar com você Dá sempre um presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza, até que a gente enbeleça Você faz partir de mim e minha vida Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Agora já se envolveu Tente voltar atrás Meu coração te escolheu E a gente sempre quer mais Segundo na cama, satisfazendo Minha dama que se entrega Na minha carícia Delícia Tu gosta da minha malícia Seja listando comigo mesmo Correndo perigo sem trigo pro vestido E se eu fecho contigo Sempre fazendo a minha rima Pois ela que me ensina Na noite que trouxe o clima De tudo irá minha mina Na noite que trouxe o clima De tudo irá me deixar Oh baby Liar Liar